Um, dois, três, quatro Já saiu sozinha Longe de casa está Mal se despiu ao mundo Vejo medo no seu olhar A minha menina Me olha nos olhos e pede socorro Eu digo a ela Não vendo o teu corpo Segura tua alma, menina Estrela, menina Olha pra mim Te trouxe o bem É a boa nova Que faz você sorrir Vem caminhar Ouve a canção É a esperança É a doce chuva Que cai sobre ti Ela saiu Sozinha Longe de casa está Mal se despiu ao mundo Vejo medo no seu olhar A minha menina Me olha nos olhos e pede socorro Eu digo a ela Não vendo o teu corpo Segura tua alma, menina Me espera Me espera, menina Olha pra mim Te trouxe o bem É a boa nova Vejo você sorrir Vem caminhar Ouve uma canção É a esperança É a dor se chupa Olha pra mim Te trouxe bem É boa forma Vejo você sorrir Vem caminhar Ouve uma canção É a esperança É a dor se chupa E cai Sobre ti Apesar de que vocês tragam minha gravação Apesar de que vocês tragam minha gravação